Bem-vindos a mais uma edição da nossa Agenda Cultural. No programa de hoje vamos falar sobre exposições, editais de cultura, filme de arte. E segura esta informação, temos um brasileiro na Curadoria Geral da maior mostra de arte do planeta. Reconhecendo a importância de preservar nossa memória cultural e transmitir esse sentimento às novas gerações, o Museu da Imagem e do Som de Alagoas recebe entre os dias 6 e 27 de maio a exposição Sagrado Guerreiro, a fé cantada e dançada. A mostra reúne um acervo de artefatos de fogueiros genuinamente alagoanos, com destaque para os chapéus e seus significados. O projeto foi idealizado pela professora de arte, Roberta Scioli, e confeccionado pelos alunos do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio da Polícia Militar Tiradentes. O público poderá conferir a mostra de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. A entrada é franca. Obras que simbolizam o centenário da cidade de Arapiraca estão em exibição na exposição imersiva Arar Preservação do Patrimônio Cultural, instalada na sede da Startup Ficreativo, localizada na rua Antônio Marroquim, em Arapiraca. A mostra utiliza a realidade aumentada e virtual para que os visitantes possam ter uma experiência única por meio de cada tela exposta. A montagem ficará disponível até 18 de maio, com visitação de terça a sábado, a partir das 14 horas. Para mais informações e agendamentos, ligue 82 99 637 3610. A 60ª edição da Bienal de Veneza, considerada a mais importante mostra de arte do planeta, tem pela primeira vez um brasileiro como curador geral. Adriano Pedrosa, que é diretor artístico do MASP, Museu de Arte de São Paulo, é também o primeiro latino-americano a liderar a Bienal de Arte. Com o tema Estrangeiros em Todo Lugar, Pedrosa selecionou 330 mil artistas de 90 nações, com diversidade geográfica e de gênero, muitos dos quais nunca tinham participado de uma exposição internacional. Sala da Beira da Grande Lagoa de Veneza, nos Jardins Públicos, criado por Napoleão Bonaparte no início dos anos de 1800, A Bienal teve início no dia 20 de abril e se estende até 24 de novembro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional disponibilizou uma importante ferramenta de comunicação para os interessados em participar de editais na área do patrimônio cultural. Quinzenalmente, o IFAM enviará e-mail com oportunidades de fomento a ações de preservação e salvaguarda. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no site www.gov.br barra IFAM para receber as notícias em seu e-mail. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail fomento.ifam.gov.br E agora vamos para a nossa indicação de filme. Modiglian, Paixão pela Vida de 2004, mostra o último ano de vida do pintor italiano Amadeu Modiglian, interpretado por Andy Garcia. Ele revolucionou o mundo das artes como um cometa, dançando sobre as mesas, embriagado de paixão pela vida. Inspirado pelo amor e consumido pela obsessão, um gênio criativo que viveu e absorveu a charmosa Paris do início do século XX como uma atração incontrolável pela beleza. Sempre com a mesma intensidade, o judeu Modiglian foi um artista ímpar que amou a católica Jean e odiou o gênio Pablo Picasso. Modiglian, Paixão pela Vida está disponível no Prime Video. Gostou das novidades? Então vem ver a série Mar Lagoas do fotógrafo Rama Costa, que selecionamos para a nossa despedida. Esta e outras séries fotográficas poderão ser conferidas no projeto Dossier Fotografia Alagoana, disponível no site aquiaculá.net. Até a próxima semana! Tchau! 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 Obrigado.